É só que se não pegar, a entidade leva embora. O... Você tem um minuto. Ele já tá assim? O que você fala? O voo pode já tá melhorado? Não. Ah, tava morto no gancho. Não, mas tem que ir sempre sem estresse, nega. Eu vou sempre sem nenhum estresse. Eu sempre vou... Com certeza. Te digo mais. Não é mole não, nega. Eu não gosto desses rank 1 que eles são stealth. É chato. Não é mole não, nega. Não tem problema nenhum em dar slug em todo mundo, já que vocês estão querendo morrer. Entrou dentro do armário ainda? Nossa, vocês querem muito morrer, meu Deus do céu. Já que vocês querem morrer, eu vou matar, ué. É isso? Vocês querem morrer, ué. Fazer o quê? Podia ter ido pra outra porta. Mas não. Quis ser chato? Quis ser buicido? Eu só queria ajudar. Eu só queria... Não, eu queria foder vocês mesmo. Vocês são desgraçados. Vai tomar no cu. Hehehehehe. Ó, ele... O cara saiu da minha frente. Então, foda-se. Vai morrer no chão. Se tu quer morrer no chão, você vai morrer no chão. Foda-se. Foda-se é seu. Ah, você quer o hatch? Não, desculpa. Você não vai ter hatch, não. Vai se foder. Ah, você viu o hatch também, meu amor? Vai morrer, vai. Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui com você, ó. Nossa, eles devem ter ficado puto, bicha. Mas quem ganha, quem merece, né, meu amor? Então, assim... Impiedoso. Ai, quer ver? As rank 1, quer ver? Ai, vai ser uma delícia. Queria que elas me xingassem também, que ia ser melhor ainda. Ia fazer meu dia mais feliz, que eu dei dois pipi, bicha. Ai, que delícia. Um, um, dois, seis. Ai, adoro esses rank 1s. Ah, tudo pra minha vida.